Um Pato Viña cantando alegremente quenque Quando um mageco sonri vente pediu Marta também está em pan O calçom Que ajudou a fechar e fez também O soprou se disse assim bem bem Que um partido ficará muito bom muito bem Na vida tá de boa Fora de ensaiar para começar E a chico-chico não foi A bota o pato era mesmo desagrado Loco de cena como canso era amado Mas eu gostou do final quando caiu a maná E ensaiando o vocal Que, 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 que Que, que, que Que, que, que O pato Vinha cantando alegremente Quando o magico assombritente Perdiu Para tratamento O samba O canção Gastou da dupla e festam O sopro se diz assim Que o pacneto ficará Muito bom, muito bem Não foi da tal coisa Fora de saia para começar A chico-chico não foi A bota o pato era mesmo desagrado Loco de cena como canso era amado Mas eu gostou do final quando caiu a maná E ensaiando o vocal Quen, 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 quen o pato Música Música Na feira tá la cua, fora de ensaia para comenzar, o chico, o chico non fuga. Música 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 Música